Qual é o avanço que essa portaria representa para a Secretaria de Direitos Humanos? É uma política muito importante de barrar a entrada, não só dos condenados por crimes de violência, pedofilia, abusos contra crianças e adolescentes em outros países, mas também aqueles que possam, a partir de suspeitas, a partir de processos de investigação e por informações que nós temos a oportunidade de fazer, de receber pelo Disque 100, de informar a Polícia Federal e estas pessoas serem barradas de entrar no nosso país para aqui cometer crimes contra as nossas crianças e os nossos adolescentes. Durante a Copa do Mundo, então, a Secretaria, o governo preparou uma ação especial, não só em relação a barrar os estrangeiros, mas também aqui dentro do país. Exatamente. A determinação da presidenta foi trabalhar integrado, juntar toda a estrutura que a gente tem de repressão, federal, estadual, municipal, e de proteção. Então, municipal são os conselhos tutelares, estaduais são as delegacias de polícia especializadas e na estrutura federal são os centros de referência de atendimento na área social, os CREAS, CREAS. Então, é tudo integrado, plantão permanente, equipes volantes e o Disque 100 como reforço, 25% a mais de pessoal para o atendimento e a gente poder escoar as denúncias e atender de pronto tudo o que acontecer durante a Copa, ficando como legado para a população brasileira depois que a gente ganhar o campeonato. Por que isso, ministrar essa preocupação de turistas que venham ao Brasil mal intencionados? É, há preocupação de turistas mal intencionados, há preocupação também com aqueles que dentro do próprio Brasil, os brasileiros, brasileiros que não respeitam a legislação, não tem respeito, não tem consideração para com as crianças e os adolescentes, então a ordem é tolerância zero, a presidenta Dilma determinou, tolerância zero contra abuso, violência e exploração de criança e adolescente.